Oi galera, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o coaching vocal. Esse curso é para todos os tipos de alunos, todos os tipos de cantores, desde o cantor iniciante até o cantor mais experiente, porque é totalmente individualizado, a gente trabalha aquilo que o aluno precisa. Então se ele já tem um repertório, quer só dar uma limpada nesse repertório, ou então já conhece as suas deficiências técnicas, a gente trabalha a parte de técnica vocal. Ou quer aprender a cantar, quer aprender a ter um contato com o próprio corpo, principalmente parte de respiração, postação, tudo isso a gente pode ajudar. As aulas tem duração de 50 minutos, totalmente individual, e uma vez por semana. Vem conversar com a gente, a gente está com um preço bem legal. Estou esperando por você. Tchau, tchau!